A gente segue revelando os nomes que já estão no limite. Angélica. Há mais de dois anos a ex-BBB topou o desafio de ir morar na Europa. Mas a aventura mesmo ainda está por vir. De volta aos realities. Esse aí não deu nem pra esquecer. Principalmente o nome, né, seu arcrebiano? Bill arrumou as malas no BBB 21 pra desembarcar direto no limite. E fica ligado porque já já, durante os intervalos do Fantástico, a gente continua revelando a lista de confirmados.